Música Caros irmãos e irmãs, este é mais um programa Fé, Esperança e Amor, produzido pelo Colegiado Pastoral da Igreja Presteriana da Lapa, em São Paulo. E nós estamos trabalhando na perspectiva de Eclesiastes, e hoje eu quero ler um texto e considerar sobre isso, no finalzinho do capítulo 1 de Eclesiastes, dos versículos 12 até 18. Eu, o pregador, venho sendo o rei de Israel em Jerusalém. Bom, isso nos dá a ideia que realmente era o rei de Israel em Jerusalém, nesse caso, a história nos mostra que era Salomão mesmo, né? Ele já havia escrito provérbios, e agora ele está numa época da vida em que ele está avaliando todas as coisas que se passaram. E ele diz, Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho Deus impôs aos homens, ou aos filhos dos homens, para nele os afligir. Salomão está, tanto quanto desanimado com o que ele está vendo. Ele não acha graça no que os seus olhos veem. Versículo 14. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Então ele tem percebido que boa parte dos seus esforços são para nenhum proveito. 15. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo, Eis que me engrandeci e sobrepugei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com o efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia, e vim a saber que também isto é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Este comecinho do texto de Eclesiastes mostra um Salomão muito desencantado, muito desiludido. São expressões para dizer que não se vê esperança na leitura da vida que Salomão está tendo. Ele olha para a sua geração e ele não vê possibilidade de mudança. E ele olha para o reinado e ele não vê possibilidade de mudança. E ele olha para si mesmo e não vê possibilidade de mudança. Ele chega até a falar que ele se sobrepôs a muitos dos reis e tudo mais. No entanto, ele chega a dizer que isso não é nada mais do que correr atrás do vento. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Então ele olhava o mundo e ele não via nada de novo. Ele olhava para o povo e ele não via nada de novo. Ele olhava para si mesmo e via que não poderia mudar o mundo. E então uma das grandes sabedorias de Salomão foi essa. Todo o conhecimento que ele teve, na verdade, se tornou um peso porque ele percebeu que lá no final ele não poderia mudar nada. Bom, isso para Salomão pode ter sido um momento angustiante, um momento triste até, mas para nós não é. para nós que já lemos passagens como essa de Salomão, para nós que vimos a pessoa do Senhor Jesus vir e mudar a história de um povo inteiro, a nós nos cabe a esperança. Nós, como seres humanos, não podemos realmente mudar nada do que está debaixo do sol, mas o Senhor Deus que criou o sol, o Senhor Deus que criou tudo o que há debaixo do sol tem poder para transformar tudo o que ele quer transformar. Pense no que já aconteceu na nossa vida, nós que conhecemos a fé e andamos nos caminhos do Senhor. Então, eu gostaria que a leitura dessa passagem te levasse à seguinte conclusão. Realmente, Salomão estava bastante entristecido e realmente ele chegou a uma conclusão sensata. Ele não tinha poder algum, apesar de todo o poder que ele tinha, que ele possuía, ele não tinha poder algum, todo o conhecimento que lhe foi dado não o levaria além de um estado de tristeza. Os cristãos não são chamados a uma vida de tristeza, são chamados a uma vida de alegria, de bem-aventurança, porque foi o Senhor Jesus que nos deu a alegria da salvação. Que Deus te abençoe e que você seja um cristão alegre por sua salvação. Obrigado, em nome de Jesus.